Bom dia, moça Gota d'água! Hora de acordar, queridinho! A família de Faísca e Gota ganhou um novo membro! Finalmente vou ter alguém pra brincar! Faísca, não! Gota, pegue! Não! Para não, Gotinha! Minha superotinha está pronto pra cuidar de si mesmo! Tá o pai, tá o filho! Faísca! Ups, eu só queria brincar! Saí do quarto! Mas por quê? Por sua causa, o bebê está em perigo, vá! Isso não é justo! Eu não fiz de propósito! Eles só pensam no Gotinha deles! Que seja! Mas tínhamos que protegê-lo! Eu não quis machucar ele! Não dá pra ver! É o meu elemento! Ai, estraguei o novo travesseiro! Mamãe vai ficar muito brava! É melhor esconder depois! Enquanto isso, eu espero que ela não veja! Faísca, nossa luz, podemos entrar! Nosso pequeno brilho não fique triste! O Gota ainda é muito pequeno! É verdade! Ups! Está quente e estão fervendo! Sempre esqueço de colocar minha lupa de proteção! Muito melhor! Você pode apagar o Gotinha com o seu color! Então ainda é cedo pra vocês brincarem juntos! Que bebê inquieto! Ele acordou de novo! Ei, esperem! E quanto a mim? Eles passam o tempo todo com ele! Nossa cachoeira é emocional! Não chore, filho! Mãe, papai, vocês estão vindo! Shhh! Quieta! Durma, Gotinha! Eles não se importam comigo! Eles não precisam de mim! E por que eu preciso de pais que só ficam me repreendendo ou completamente me ignorando? Eles sempre se preocupam com a água deles, mas esquecem do fogo! Já deu! É hora de fazer algo a respeito! A roupa está perfeita! Parece que a pequena Faísca está aprontando algo! Eu não vou ficar nessa casa! E na verdade eu nem quero! Vou encontrar novos pais que cuidem de mim! É isso aí! Uau! Faísca e Goto dificilmente ficarão felizes com a decisão da filha deles! Mas parece que ela está falando sério! Agora mamãe e papai têm um novo bebê! E eu vou ter uma nova mamãe e papai! Vamos nos vestir e ir! Me desejem sorte! Por onde eu começo? Faísca querida, esquente a água! É importante não exagerar ou ela vai ferver! Tudo pronto! Dê um gole, bebê! Como eu disse, eles só precisam do Gotinha! Ai, eu não pertenço mais a essa família! Eu pensei que eles me amassem! Mas aparentemente não havia mais espaço em seus corações pra mim! Está ocupado por essa mini poça! Adiós, mamãe e papai! Eu vou me lembrar de vocês! O que foi isso? Talvez uma corrente de ar? Procurando novos pais! Ainda não estou pronto! Isso não é pra mim! Mamãe e papai, cadê vocês? Parece que o fogo precisa de um pouco de luz! Ai, eu nunca pensei que seria tão difícil achar novos pais! Ninguém me quer! Ai! Ai, isso dói! Se acalme! Desculpe! O que aconteceu, criança? Você está procurando novos pais! Você é adorável, assim como o sol! Ela vai morar conosco! Será que finalmente dei sorte? Pegue a mala dela, vamos lá, faísca! E você se apresse! Onze, doze... E tem mais uma ali! São todas lágrimas dela! E eles levam a saída! Ah não! Faísca querida! Ela não está aqui! Eu não gosto disso! Vamos verificar no quarto? Depressa, Gota! Faísca, você está aí? Vou olhar desse lado, você olha lá! Entendido! Todos os brinquedos dela estão aqui! Faísca, você está aí? Nenhum sinal dela! Eu procurei tudo! Oh, querida, olhe! O quê? As proteleiras de roupa dela estão vazias! É verdade! Não tem nada sobrando! Não pode ser! Ela se foi! Vamos, precisamos procurá-la! Precisamos encontrá-la e salvar nossa família! Você está certo! Nosso pequeno fogo! Mas quem vai ficar com gotinha? Resolvemos isso com um método comprovado! Tô dentro! Pedra, papel, tesoura! Vou procurar por ela! Vai lá! Ai! Um minuto! Traga nossa filha para casa, querido! Eu acredito em você! Boa sorte! Eu também poderia usar um pouco de sorte com o nosso emocionado gotinha! Minha amigão! Meu amigão! Eu tenho um quarto fresco e o bebê não vai ferver com o meu toque! Ai, frio! Ai! Parece frio demais! Ai, transformei meu próprio filho em um cubo de gelo! Cancelar! Agora tenho que derretê-lo! Desculpe, bebê! Pelo menos agora posso te pegar! Ai, ainda que por pouco tempo! Ser a mãe ardente de um elemento aquático é mais difícil do que você pode imaginar! Precisamos de um novo plano! Hum, acho que tenho um! Isso aí! Agora o meu calor não vai te machucar! Oh! O que foi isso? Você finalmente se animou! E sem mais lágrimas! Então vamos brincar! Hã? Cadê a mamãe? Vamos adicionar alguns efeitos especiais! Oh! Você está se divertindo, meu gotículo de orvalho! Vamos continuar brincando! Onde você está, querida? A isca! Ou eu vejo braças! Preciso dar uma olhada mais de perto! São as lágrimas dela! Pegadas de crianças flamejantes vão naquela direção! Vou te achar, minha centelha! Espero que você esteja segura! A não, as pegadas desapareceram! Pra onde agora? Ui! É tão orejada e divertida aqui! O que está acontecendo aqui? Ah, se comportando mal? Nesse caso vou ter que te punir um pouco! Peguei! Sente-se aí e pense no seu comportamento! Me deixe sair, por favor! Hora do almoço! Ah, meu fertilizante favorito! Bom apetite! Cadê o nosso fogo? A faísca está na hora de comer! Dan, cadê a faísca? Eu não faço ideia! Hum, estranho, faísca! Mamãe! Não podemos deixá-la com fome! Espere por te cheirar a fumaça! A faísca está você, querida! Como você foi parar aí? Ele me trancou! Bem, talvez eu tenha sido muito severo! Eu fiz uma das minhas especialidades! Você deve estar com fome! Sirva-se! Estou morrendo de fome! O Iago está fria! Que tristeza! Solzinha, você pode aquecer meu prato de água, por favor? Sem problemas! Eu posso fazer isso pronto! Obrigada, filha! Perfeito! Eu amo água morna! Eu gosto dela fria! Até só isso é pra você, querida! Obrigada, amor! Oh-oh! Isso não é bom! É? Você está bem? Ai, ai! Não mato! Segure, papai! Eu te salvo! Parece que nossa pequena chama está em aburos! Na nova família, as coisas são diferentes da original! Chega! Bora! Querido, venha! Pra onde ela vai? Eu não me importo! Ela não pertence aqui! Ai, o papai tem! Está certo! Você quer que ela queime as minhas cores? Vou ter que procurar outra família! Eu tenho que decidir que caminho seguir! Espera um minuto! Eu conheço essa fumaça em qualquer lugar! É a fumaça da palisca! Minha centelha! Eu te achei! Papai! Senti tanto a sua falta! Minha luzinha! Oi! Vamos rápidos demais para abraçar! Mas está tudo bem! Vamos voar pra casa! Ok, Gotinha! Brincamos o suficiente! É hora de dormir! Ok! Vem aqui! Miau! Você é tão danada, meu querido! Você precisa descansar! Quero brincar mais! Entendi! Eu não consigo pegá-lo! O que mais podemos jogar? Eu tenho uma ideia e acho que é brilhante! Olha só! Eu vou esfregar um pouco de sabão na esponja e voa lá! Temos nuvens de bolhas de sabão! Você gosta, querido? Boa noite, meu docinho! Eu preciso colocá-lo pra dormir! Espero que eu não saia! Seria realmente ruim! Espera! O que é aquela coisa? Não parece fumaça! Nós estamos em casa, querido! Olha quem eu achei! Mamãe! Minha luzinha! Eu estava tão preocupada! Eu quero segurar meu irmão! Eu vou ter cuidado! E eu estou tudo bem, sem reação ruim! O quê? Como isso é possível? E você não me deixou tocar nele? Inacreditável! Gota, meu amor, vem aqui! Você acha que é seguro? Ok, então eu vou te abraçar bem forte! Agora nossa família está junta de novo! Mamãe, papai, como vocês se conheceram? Ah, essa foi uma história interessante! Então escute! Não acredito que fizeram isso comigo! Não é culpa minha ter uma natureza tão ardente! Por que eles odeiam o fogo? Que dia lindo! Pelo menos para alguns, eu acho! Nunca mais vou falar com o Terra! Ela claramente precisa de ajuda! Ela é tão bonita! Esses valentões maldosos! E o que ele está olhando? Ok, não se desespere, Gota! Olá! Então, qual é o próximo passo? Ai, ele gostou de mim! Sou Gota! E você? O que você quer? Só quero que uma garota tão bonita não chore! Eu não sou bom em fazer malabarismos! Você é hilário! E nunca mais nos separamos desde então! Chega de histórias! Eu vou me atrasar para o trabalho! Tenham bom dia! Divirtam-se! Divirtam-se! Tchau, tchau! Nós vamos! Temos muitos truques para fazer! Minha loja vai nos permitir economizar para os materiais de construção! Quando os clientes vão aparecer? Alguém precisa de carvão? Ou fósforos e fogos de artifício para uma festa? Vem, cadê eles? Ai, tô começando a perder a paciência! Minha natureza explosiva não pode ser destressada! Vou me livrar das emoções negativas! Maravilha! Olá! Deixem um like para que eu possa vender alguma coisa e comprar tábuas! Incrível! Obrigada! Ah, não faça barulho, Paísco! Sim! Você está deslumbrante! O que foi, turrão? Precisa de carvão? Estou encantado! Aceite este modesto presente! Tô de boa! Mas é de coração! Oh-oh! Vai ter uma batalha de elementos! Não darei simpatível um aviso de tempestade memorável! Sente falta do seu macho querido! Por que você está sorrindo? Ou sempre um sinal de afeto? Oh, vocês estão entreiados! Socorro! Nossa! Isso é tão rude! Tchau, romântico! Bingo! Uau! Problema resolvido! Esqueça isso! Entendi! Você não vai se livrar de bem, linda! Ela será minha! Deixa o trabalho de marcenaria pra mim! Hora de terminar a estrutura! Precisa de uma mãozinha? Eu não preciso! Acho que você tem razão! Eu estou exausto ao me tratar! Tô com tudo de novo! Ela tem um sorriso adorável! Ao contrário do desagradável, Cota! Trulalá! Quer ver meu equipamento? Bom! Logo nossa casa vai ter paredes! Não estraguei elas com calor! Sim, chefe! Hum? Tenho um plano maléfico! Vem aqui! Ops! Alguém vai ter uma surpresinha! Vai nessa, Gota! Os erros estão prontos! Dói! Vou dar uma descansadinha! Acho que eu também deveria me aquecer um pouco! O som do fogo queimando é tão relaxante! Pura felicidade! Todo mundo precisa relaxar! Quem tá aí? Aparece o bandido! Tchará! E sim! Eu trouxe uma arma secreta! Ah! Ah! Que injustiça aí, por favor! Bem feito! Vou dar um trato na minha cabeleira! Não tão aterrorizante agora, senhor cabeça de esponja! Meus sapatos vão brilhar como diamante! Com quem é o país que eu deveria ficar? Com esse molhado ou comigo? Escreva abaixo! Tchau, cara! A voz do torrão? Não se mexa! O que você fez? Vou tirar dele essa travessura! Você pediu por isso? Desastre! Meu traseiro tá em chagas! Que vergonha! Malvado! Mas como posso trazer o Golda de volta? Espero que o truque do balde funcione! Me esperando, querida! Ai, querida! Assim está melhor! Obrigado pela ajuda! Vamos pintar a casa? Com prazer! As crianças vão adorar as cores fitas! Um pouco de música vai nos animar! Vamos lá! Yey! Essa cor é demais! A minha também! É mais divertido juntos! Com certeza! Olá! A música maneira! Eu aprovo! A vingança está próxima! Os toques finais! A casa foi transformada! É uma batalha de decoração! Uau! Não me decepcione, Arminhas! Anzai! Anzai! Baneiro! Sua vez! Tenho uma ideia! Vamos adicionar um pouco de fogo! Uau! Fantástico! Olha só isso, Faísca! Superamos todas as expectativas! Um monte de detalhes fofos! A construção está terminada! Vou ouvir o interior! E eu vou decorar a entrada! Plantas podem adicionar aconchego! Venha comigo! O que está acontecendo? Ela está se aproximando de mim! Mãe, não se mexe! Ah, não importa! Você também serve! Ah, Faísca me tocou! Eu nunca vou lavar esse lugar! Ela é encantadora! Seu lugar honorável! Piscina pequena! Boa ideia! Só precisamos encher com água! Legal, né? É engenhoso! Pronto? Ah, tem água aí! Vou ver, não se preocupe! Oh, eu preciso regar! É, co! Feito! Onde estávamos? Meu cabelo está tão grosso! O perigo passou! Vamos deixar quentinho? Devemos espalhar coberturas coloridas pelo chão! Imagine como vai ficar macio e confortável aqui! Ai, precisamos de um teto! Vamos grampear algo rapidinho! Claro! Que tal desse lucidoso? Estofar as paredes também foi uma boa ideia! Vamos usar o resto como cortinas! Vamos lá! Elas combinam com o interior! Hora de sair! Um confronto de designers? Por que não? Desista! A vitória é minha, o molhadinho! Nos seus sonhos! Tão teimoso! Oh, isso é útil! Agora as janelas estão seguras! Ótimo! Vamos fazer nossa casinha luxuosa! E essas? A isca me faz sem ter borboletas no estômago! Repretendo a chamar a atenção dela! Vê o alvo, camarada Hera! Sabe o que fazer! O elemento da terra tem seus truques! Cuidado, faísca! Ai! Direto ao alvo! Quer um beijinho? Sai de cima, você nojento! Me ajuda, gota! E o paciência se esgotou! Deixa a limpar-se agora! Olá, água! Não! Toma essa! É tudo o que você quer fez? Ops! Eu estava só brincando! Me pareceu para o pior brincalhão! Por favor, não! Minha nossa! É o meu bem! A pessoa pobre pequena... Tudo é tão grande! Eu me transformei em grama! Meu herói! Impressionante! Uau! Nada de pretendentes! Bom, crianças! Bem-vindos à nova casinha! Quase esquecemos de um detalhe importante! Verdade! Prenda isso! Isso é demais! Aproveitem! Vou passar todos os dias aqui! É como se fosse dos nossos sonhos! Nossos pais fizeram o melhor! Aposto que você não consegue me pegar! Velocidade turbo! Testinhas! Tchim! E eu tenho uma alergia estranha! Uma razão para se divertir um pouco! Ok, vamos jogar! O que vamos tirar? Que jogada! Parece que Vicky quer ganhar tanto que se apega ao seu jogo sujo! O quê? Dois? Isso foi sacanagem! Mas eu tentei tanto! Você exagerou! Muito bem, mana! Nós vamos vencer! Ai! Água! Calma! Você vai estragar a minha maquiagem! Isso é por sua zombaria e jogo sujo! Você teve o que merecia! O cabelo agora está completamente molhado! Você não deveria ter nos ofendido! Sabe de uma coisa? Joguem sozinha! Nós vamos embora! Vá em frente! Vamos nos divertir sem vocês! Vamos! Não fique chateada, água! Deixe-me te mostrar algo secreto! Você vai gostar! Mas não diga uma palavra para fogo e vento! Agora você vai ver tudo! Olha! Esse é o meu quarto secreto debaixo da cama! Uau! Parece uma mansão de verdade! Só tenha cuidado! Minhas lianas cresceram um pouco! Deixe-me te ajudar! Tem muito espaço aqui! Então temos espaço pra você também! Acho que devemos começar a mobiliar nosso quarto! Você está certa? Vamos deixar bonito! Na verdade, não vamos fazer algo! Tenho uma ideia para o piso! Vamos cultivar um lindo gramado aqui! Só precisamos de um pouco de terra, sementes e um pouco de água sua, é claro! De jeito nenhum não estou pronta! Egoísta! Vem que o perdeu recentemente, hã? Isso é culpa da Vicky! Sim, isso mesmo! Não pare! Bom, isso é o suficiente! Agora regamos bem o solo! Feito! Jacqueline, olha nosso lindo tapete de grama verde! É hora de começar a decorar! Ok, hora de aturar as meninas e continuar jogando! Mas onde elas estão? Que estranho! Pra onde elas poderiam ir? Não as vi sair da sala! Então elas devem estar aqui em algum lugar! Mas onde? Na verdade, eu ia ganhar delas mais de uma vez! Elas não estão aqui! Não é a terra? Bem, não é só uma flor! Vamos encontrá-las! Ainda não olhamos aqui! Não, aqui também não tem ninguém! Bem, é isso! Estou começando a ficar nervosa! Não tem mais graça! Não abaixe seu fogo interior! Pronto, calma e estilosa! Vamos procurar em outra parte da sala! Parece que a busca por terra e água se transformou em uma missão de verdade! Então fogo e ar vão encontrar suas amigas? Não faço ideia de onde elas possam estar! Qual é o problema do armário? Talvez uma olhada? Nossa, eu me pergunto onde essa passagem leva! Depressa, Vicky! Devemos ser as primeiras a descobrir isso! Hum, bonito! Gosto tanto dessa decoração oceânica! E eu amo minhas flores! Eu também quero adicionar uma boa iluminação! Hum! Vou fazer uma guirlanda estilo náutico! Hum! Isso é interessante! Está pronto! Voa lá! Agora meu cantinho ficou ainda mais aconchegante! Eu quero luzes bonitas também! Mas como eu faço? Não é difícil, eu te ajudo! Só preciso de material! Material? Sem problemas! Olha que folhas maravilhosas! Ok, eu peguei, peguei! Então vamos anexá-las às luzes! E agora seu cordão de luz de fada está pronto! Que incrível! É adorável! Bem, está perfeito! Obrigada, água! Só achei bom termos a decoração do quarto agora! Mas também precisamos lembrar de nós mesmas, né? Então eu tive uma ideia! Vou fazer joias pra mim! Você tem razão! O que poderia ser mais bonito do que plantas? Pra mim é água em qualquer estado! Na minha opinião tá realmente lindo! Concordo! Ótima ideia, querida! Agora é hora de assistir nossos vídeos favoritos do Okie-Tolk! Eu simplesmente amo eles! Uau! Esse armário é enorme! Hum! Algo especial aqui! Fogo! Olha! Acho que encontrei algo! Eu não posso acreditar nos meus olhos! É uma sala secreta! E ainda foi projetada especificamente pros nossos elementos! E eu já tenho uma ideia! Vou começar iluminando meu espaço e fazer luzes de fadas no meu estilo arejado! Na verdade, eu também consigo! Ah, me deixa te ajudar melhor! Obrigada! Sem problemas! Isso é para a nossa segurança comum! Sim, agora só resta prender as luzes à corda! Bem, o que você acha? Obrigada! Parece incrível! Oh, legal! Minha luz de fundo também tá no lugar! Com a iluminação, parece uma verdadeira casa no nosso quarto! E eu tenho tantas ideias ardentes! Vicky, você viu meu puff? Olha que legal! Tem brasa! E como você vai sentar nele? Não gostei! O que há de errado com isso? Você não entendeu? E também não é pra você sentar nele! Isso é ótimo! Você é tão arrogante, Vicky! Assim como você! Esses dois elementos são muito temperamentais! Bem, minha manicure novinha tá pronta! Ficou muito elegante! E a cor é tão rica! Simplesmente adorável! Só que me parece que tá faltando alguma coisa! Me dê um minuto! Aqui! Pegue isso! É pra você! Uau! Obrigada, Jacqueline! É tão bonito! Eu amei! Aproveite! E esse é o meu! Agora nossos dedos estão perfeitos! E sim! Nunca muitas conchas no interior! Minha bolsa de cosméticos estava aqui em algum lugar! Estou vendo! Vem! Vem aqui! Eu vou precisar de você! Ótimo! Tá tudo aqui! Agora temos trabalho a fazer! Espero que a Vicky goste do meu presente! Oh, Vicky! Eu fiz uma coisa pra você! Aqui, pegue! E não vamos mais brigar por nada! Que legal da sua parte! Gostei! Muito obrigada! Eu trouxe algo pra nós! É o que eu acho que é? Sim! Escolha o que você gosta! Um vermelho fogo, claro! Combina com você! Claro! É minha cor favorita! Isso traz à tona sua natureza ardente! Magra escolheu um prateado! Eu adoro! A manicure com esmalte vermelho é a melhor! Ai, tudo bem! Estou tão cansada de lutar! E sinto falta da terra e da água! A vida não é a mesma sem elas! Elas trazem equilíbrio à nossa companhia com a sua natureza calma! Sim, a culpa é minha! Eu não devia ter trapaceado elas! Ai, nossa amizade acabou mesmo! Se eu soubesse pra onde elas foram! Espera um minuto! Essas folhas definitivamente pertencem à terra! E elas levam pra debaixo da cama! Sim, é uma passagem secreta aqui! Eu deveria dar uma olhada! Mamma mia! Por que me assustar assim? De qualquer forma, o que você tá fazendo aqui? E por que você veio? Ai, meninas! Estou tão feliz por ter encontrado vocês! Eu queria pedir desculpas! Nós brigamos por minha causa! Eu deveria ter jogado limpo e não rido de vocês! É ruim sem vocês! E agora, Vanessa e eu, brigamos por causa da manicure! É tudo tão triste! Água, você vai chorar? Não, não! Espere, Jacqueline! Não chore! Não precisamos de um enchente aqui! Meninas, prometo que não vou fazer tudo isso de novo! Me perdoam! Hum! Claro que sim! Eba, obrigada! Agora vamos buscar nossa ardente Vanessa! Estou tão feliz que finalmente nos reconciliamos! Lá, 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 lá! Meninas, estamos quase lá! Bem-vindas à nossa sala secreta! Ai, estão tão animada! Espero que tudo corra bem! Bem, por que nós brigamos? Antes era tão bom! Minhas melhores amigas, minhas irmãs de alma! Sinto tanta falta delas! Ah, são elas mesmo? Vanessa, não fique chateada! Nada pode destruir nossa amizade! Isso é pra você se animar! Eu cultivei só pra você! Obrigada! Aqui, beba um pouco de água! Então não chore! Vamos fazer as pazes! Sim, Vanessa! Todas as nossas brigas começaram por minha causa! Me perdoe! Ah, como não te perdoar! Finalmente estamos todas juntas de novo! Vamos, me mostrem suas unhas! Todas parecem mágicas! Ups! Oh! Eu não queria! Eu me sinto péssima! Espere, eu tenho uma ideia! Nossa, o que ela tá fazendo? É isso! A coroa pro ar tá pronta! Bem, experimente! Isso é pra mim! Obrigada! Vanessa, você é uma verdadeira feiticeira! Você vai fazer coroas pra nós também? Minhas conchas favoritas! É incrível! E agora uma nova foto pra recordar! Digam elementos! Bem, vamos jogar? Sou a primeira a rolar! O que tá errado? Na verdade, não queremos jogar! Bem, talvez uma vez! Vamos! Prometo que dessa vez vai ser justo! Sim, igualzinho a receita! Magia fria! Magia quente! Um pedaço de lava! Um cubo de gelo! E digam tchau pros nossos espectadores! Demais! Toca aqui! Ah, está quente! Ah, está frio! Estou pegando fogo! O caldeirão mágico! Viu? Felicidade! Vandinha está na hora de ir para a escola! Não vou para a escola hoje! O quê? Como isso aconteceu? Será que tem algo errado com meus olhos? Bem, agora Gomes tem que lidar com duas filhas desobedientes! Minha mão! Parece que é feita de neve! Você viu minha mágica? Vejo o que eu posso fazer! O quê? O que é isso? Vamos lidar com isso depois! Para a escola! Que escola? Está congelando lá fora! Olha pra janela! Muito estranho! A previsão estava diferente! 27 graus e ensolarado! Não entendo! Ah, tudo faz sentido agora! Então, minhas queridas, mais um truque! Serei eu rindo por último! Vocês têm que ir logo para as aulas! Não, não, não! Primeiro coloquem tudo de volta como estava! Abracadabra! Ou seja lá o que vocês estão resmungando! Magia quente! Assim está melhor e agora sabem o que fazer! Oh, oi! Depois a gente resolve isso! O que está acontecendo? Oi! Ai, agora são duas de vocês! Ganhei duas novas amigas! Estou vestida muito leve hoje! Deveria colocar um chapéu mesmo assim! O que tem errado? Está quente aqui agora! Preciso tirar algumas roupas! Silêncio! Temos uma prova! Estou pronta! Ah, Deus! Você está causando problemas de novo! Nem vou me dar o trabalho de investigar! Uma prova para as duas! Você pega a metade esquerda e você a metade direita! Nossas bandinhas quente e fria não esperavam por isso! Vocês têm cinco minutos! Ok, isso é fácil! Eu lembro dessa também! Nem pensei em colar! A senhora Willer é tão má! Você tem um plano? Acho que sim! O poder da magia fria! Essa foi uma ideia legal! Enid, nos ajude! Sem problema! O primeiro é o A, o segundo o B, o último é F! Pronto! Vamos entregar nossas provas! Ela achou que poderia nos assustar! Quente, agora é a sua vez! Ok! O poder da magia do fogo! Que nojo! O que aconteceu? Vou comer isso depois! Todo mundo terminou! Tão rápido! Nunca pensei que elas conseguiriam fazer isso! Tá bom! Podem ir! Saiam da minha sala! Demais! Vemos! Até mais! Consegui ingressos para o cinema! Querem ir? Queria muito ver esse filme! Bem, o que estamos esperando? Me sigam! Esse é o nosso filme! Aqui estão os ingressos! Espera aí! São três de vocês! Precisam de três ingressos! Ai, caramba! Três? Já volto! Quem é o último nessa fila? Nossa! Meu cabelo tá bonito, né? Por que você está preocupada? Ele é meu! Nada! Ele é meu! Vem aqui! Ei, tá congelante aqui! Acho que tá pegando fogo! Tenho uma ideia! Sai fora! Ele vai comigo assistir Frozen! Nada disso! Ele vai comigo assistir Elemental! Meninas, talvez eu souba pra onde eu tava indo! E vocês resolvem isso sem mim? O que tá acontecendo? Relaxem! Não precisa brigar! Pica-pica! Ai, droga! Perdemos ele! Você está esperando aqui há muito tempo? Eu venho mais rápido que pude! O que ele vê nela? E a cor do cabelo dela é estranha! Nada disso! O meu é totalmente diferente! Eca! Pabada vantinhada! Bleh!